Bom dia, Rafael Oliveira, bem-vindo ao Sergipe Noir, no comando do Esporte Noir. É isso aí, bom dia, obrigada, acordar cedinho, praticar atividade física logo de manhã também é bom cuidar à disposição pro dia, né? Com certeza, ainda mais nesse friozinho que é mais difícil acordar. É mais difícil, mas ó, atividade física esquenta, então já é bom, né? Pra dar uma esquentada já vai dar uma esquentada. Principalmente pra quem acorda cedo, já pode de repente implementar uma atividade física já, antes de começar o dia mesmo, antes de ir pro trabalho, por exemplo, já fazer aquela caminhadinha ao redor de casa, na quadra de casa. E a gente vê muita gente ali onde eu moro mesmo, muita gente caminhando assim de manhã cedo, é bem bacana. Olha só, a gente vinha falando aqui, a gente prometeu na semana passada, prometemos na segunda-feira, queríamos trazer os grandes campeões da Copa TV, a Talaia Maratá de Futebol Digital. E trouxemos eles hoje sim, porque fez o maior sucesso essa Copa de Futebol Digital e os vencedores ganharam troféus e também uma viagem com passagem e hospedagem pra competir na Copa Nordeste lá em Fortaleza. Olha que bacana, os dois primeiros colocados da categoria FIFA e também os dois primeiros da categoria PES foram os contemplados. E a nossa repórter Sara Medeiros conversa com os dois deles agora, aqui no Sergipe Noir. Bom dia, Sara! Apresenta esses três campeões pra gente dessa Copa Digital realizada pela TV Atalaia. Pois é, Tamiris, voltando agora pra falar de campeões, já estão aqui, olha só, exibindo os troféus, tá aqui o Marxton, que foi o primeiro colocado na categoria PES, o Juan, que foi o primeiro colocado na categoria FIFA e o Rony, que foi o vice-campeão na categoria FIFA também. Vou começar conversando aqui com o Marxton, pra falar, Tamiris, porque foram duas semanas de evento, né, Tamiris e Rafaela que estão lá no estúdio, né, falando sobre esse evento que foi realmente grande e movimentou aqui o esporte dos dedinhos rápidos, digamos assim, né. Bom dia, Rafaela, bom dia, Tamiris, que estão no estúdio. Foi um campeonato muito importante, né, a gente vinha comentando sobre essa carência que o futebol digital em Sergipe tinha e movimentou não só atletas da capital, mas também do interior, né, temos um campeão de laranjeiras, um campeão de lagarto, um vice-campeão do socorro, então é importante essas competições e essa competição, inclusive, que movimentou cerca de 150 atletas no total, né. É um evento desse porte aqui no estado, não se tinha visto ainda, né, voltado para o futebol digital. Sim, com certeza. Já fazia mais ou menos oito anos de uma competição tão grande, né, que a Federação Sergipana, junto com a TV Atalaya, conseguiu montar e um esporte que tem crescido, né, tem crescido atualmente, que é o futebol digital. E agora a gente tem que tentar, né, Sergipe, crescer ainda mais no futebol digital. Marxton, parabéns, troféuzão aí, mas agora vamos falar aqui com os dois vencedores, né, da categoria FIFA, o Juan. O Juan me diz uma coisa, para ser campeão, tem que treinar muito? Tem, tem que treinar, tem que se desempenhar bastante. E, tipo, o apoio também é um grande, forte, assim, porque sem o apoio, assim, dos nossos amigos e tal, a gente não iria conseguir. E, tipo, eu treinava muito o FIFA, eu vim para cá, para treinar. Eu sabia que, tipo, eu vim na minha cabeça que eu não ia conseguir, eu só vim para brincar mesmo, que era difícil ter um presencial, assim, em minha cidade e tal. Aí eu vim e deu, fui campeão. Agora, me diz uma coisa, você treina quantas horas por dia? Cerca de três horas, quatro horas por dia. Dedinhos rápidos, né, obrigada. Eu vou conversar aqui com o Rony, que foi o vice-campeão, porque, me diz uma coisa, é, essa competição habilitou vocês também a participar de campeonatos fora, né? Tem a Copa Nordeste em Fortaleza, mas também tem uma competição em São Paulo. Isso, isso mesmo. Só fazendo uma ressalva, eu fui o vice-campeão do PES, né, hoje um evento que vem forte, né, o representante PES está muito bom no nosso estado, certo? Então, assim, esse campeonato, pela grandeza, nos proporcionou, né, a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital. Então, vamos representar muito bem nosso estado, que agora, em setembro, né, então vamos lá tentar nos colocar muito bem. Então, tem essa competição em Fortaleza, né, e tem a competição também em São Paulo. Isso, nesse final de semana tem a competição em Fortaleza, que é a Copa do Nordeste, né, onde o Marston e o Juan vão representar nosso estado. E, infelizmente, eu não vou poder ir. E, em setembro, né, eu e o Marston vamos representar o estado no Campeonato Brasileiro. E já estão aí se preparando, né? Sim, sim. Os treinos têm que ser diários, né, porque pra gente manter esse nível, o treino precisa ser diário, tem que ser uma rotina. Então, se a gente acabar relaxando um pouquinho, pode acabar perdendo rendimento. É como se fosse no futebol real. Se você não treina, não faz a parte tática e a parte física, você acaba perdendo seus rendimentos. O que acontece no virtual. Você tem que estar todo dia, uma, duas horas, treinando diário, que é pra se manter atualizado. Parabéns. E nós estamos muito bem representados aqui com esses meninos, com esses campeões aí no futebol digital. Agora, Tamiris Rafaela, eu realmente sou leiga nesse assunto e eu fiquei um pouco aqui querendo saber as diferenças entre o futebol FIFA e esse futebol PES. Quem vai me explicar aqui? Eu posso explicar. Então, a diferença, né, primeiro que são duas empresas diferentes que fazem o jogo, né, e aí tem a questão da mobilidade, tem a questão da marcação, que no PES é um pouco mais prática, no FIFA já é um pouco mais complicado. Na hora de atacar também é bem diferente. No PES a gente tem um pouco mais de dificuldade pra atacar no PES do que no FIFA. A forma como os bonecos se mexem também é um pouco diferente. Aí tem aquela galera que diz que, ah, o PES é bem melhor que o FIFA e acabam tendo aquelas discussões boas, né, aquelas boas discussões pra ver qual é o melhor jogo. Mas o importante é que o Sergipe vai estar bem representado nos dois. Com certeza, não tenho dúvidas, né, meninas? Eles estão de parabéns, levaram aí esses troféus. Sara Medeiros, já pode pegar umas aulinhas aí com eles, pra quem sabe, na próxima competição você também brincar, né? Ele brincou e levou o primeiro lugar. O Luand disse, fui lá só pra brincar e fiquei em primeiro. Com humildade, muito bem. Parabéns, viu? Imagina que ele fosse pra ganhar, né? É, parabéns, meninos. E boa sorte aí representando Sergipe lá na Copa Nordeste. Obrigada, Sara. Obrigada. Lembrando que levaram os troféus e também ganharam, por meio dessa competição da TV Atalaia, uma viagem com tudo pago para Fortaleza, hospedagem e também a vaga para concorrer a nível nacional. Isso, a Copa Nordeste. E aí a gente espera que daí possam ir pra o nacional também, representando muito bem Sergipe. E agora é o seguinte, vamos dar de assunto, porque nós vimos sempre mostrando aqui no Sergipe Noir, no Esporte Noir, que Sergipe tem se destacado nas artes marciais. E o nosso estado foi escolhido pra sediar o Circuito Internacional Pró-Jiu-Jitsu. O evento promovido pela Federação dos Emirados Árabes Unidos reuniu diversos atletas do país e teve Sergipano no pódio. O cumprimento antes da luta simboliza respeito ao adversário. No último final de semana, Sergipe foi o palco para o Circuito Internacional Pró-Jiu-Jitsu. A gente está dando oportunidade para os atletas sergipanos estarem participando de um evento do Circuito Nacional, um evento que tem todo o pessoal do mundo todo que está acompanhando. Para o campeão de cada modalidade, além da medalha de ouro, as premiações serão uma passagem mais inscrição para participar do Grande Slam em novembro no Rio de Janeiro. Ganhei a categoria aí, a faixa preta, aí vou lutar lá no Rio e de lá, com fé em Deus, vou conseguir a passagem para ir para outros lugares. Tudo através do Jiu-Jitsu e da Federação de Abu Dhabi. Alisson é sergipano. Há 10 anos treina Jiu-Jitsu. Mora num bairro industrial em Aracaju e nas horas vagas ensina o esporte para as crianças carentes. Eu consegui fazer isso com alguns meninos lá do bairro industrial. Tem um que mora aqui ainda, está se sacando como o melhor faixa azul daqui. Tem dois, três anos que não perde um campeonato. E tem um menino que está no Paraná, morando no Clube Feijão. Contra ele lá tem cinco campeões mundiais. Ele é mais um que está morando lá, que está se destacando também, ganhando alguns campeonatos lá. Vai lutar alguns campeonatos grandes, internacionais. E com fé em Deus vai ser o campeão mundial também. O evento é promovido pela Federação dos Emirados Árabes Unidos. A organização é por conta da Federação Brasileira. O Nordeste sempre foi um celeiro de grandes lutadores. Então a gente procura sempre fazer mais de um evento aqui no Nordeste para que os lutadores tenham a oportunidade de ir para outras regiões e se profissionalizar. E esse ano o primeiro evento está sendo aqui em Aracaju. Muito bacana, né? Sergipe mostrando a força que tem aqui nas artes marciais, no Jiu-Jitsu. Aqui a nível Brasil, a nível mundial, a nível internacional, como foi o caso desse evento, né? Parabéns, então. Seja o pano que subir, não pode. É isso aí. E olha, tem uma turma de ginástica Ritman que também está feliz da vida porque conquistou resultados muito bons no Campeonato Brasileiro. Sorriso belo e largo. Alegria de quem conquistou um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Ana Carolina disputou a competição pela primeira vez. Ficou em quarto lugar geral na categoria infantil e conquistou duas medalhas de bronze nos aparelhos Corda e Mãos Livres. A competição estava muito forte. Eu não imaginei que eu ia conseguir, mas eu consegui e estou muito feliz. Outra estreante também na categoria infantil foi Raíssa Silva, de 11 anos. Ela ficou em 15º lugar geral e valeu a pena a experiência. Fiquei muito feliz, foi uma experiência muito boa e espero ter muitas mais com melhores resultados. Já Ingrid Nayeli participou da pré-seletiva da categoria pré-infantil e ainda aguarda o resultado. Foi uma experiência muito boa, né? Estar participando de uma seletiva sul-americana, apresentando Sergipe, representando Fernando Gomes e vou aprender muito, assim, gostei muito. Resultados que deixam a professora orgulhosa. Não só a gente, mas o estado todo foi bem representado, porque elas aprenderam bastante lá. Então, se sair um resultado entre as três melhores do país, nós teremos a oportunidade de representar o Brasil no sul-americano. E os treinos não param, já que a temporada ainda está cheia de competições. Nós teremos o torneio regional no Maranhão no final de agosto, teremos o torneio Sergipano, teremos o campeonato Sergipano e, por fim, teremos a Copa de Conjunto que será aqui, a Copa de Conjunto Ilona Poik. Muito bom! Vai vir muita coisa boa por aí, de muitas competições. E, olha, não só as meninas do IDFG, mas muitas representantes sergipanas que também participaram dessa competição lá em Curitiba, trouxeram resultados excelentes, resultados positivos aqui para Sergipe. Bacana! Hoje só teve campeão aqui no Esporte No Ar. Só campeão! Obrigada, Rafaela, por sua participação, comandando o Esporte No Ar, trazendo esse mix de reportagens hoje, ó, bem para frente, bem positivas. Sergipe aí, os atletas realmente mostrando para que vieram. É isso mesmo! E, olha, na sexta-feira tem mais Esporte No Ar e a gente vai mostrar algumas atividades físicas que vão fazer bem para o seu corpo e para a sua mente também. Nossa, ela está falando de yoga, meditação, algo assim. Até então, sexta-feira! Até, tchau, tchau! Tchau!